Olá amigos eu sou Cecília e eu sou Osama. Hoje estaremos aqui passando duas informações importantes para vocês. A primeira informação é cuidado com a hipertemia e a outra é prevenção contra o terremoto. Primeira informação é cuidado com a hipertemia, tortura, dor de cabeça, náuseas são sintomas causados pelo calor, mesmo não exposto ao sol. Principalmente crianças e idosos têm o maior risco de ter problemas de saúde mesmo estando dentro de casa ou dentro de um carro sem ligar o ar condicionado. Para evitar esses problemas procure no dia a dia evitar o calor. Ao sair de casa procure caminhar na sombra, use sombrinha ou chapéu. Nas janelas do quarto coloque veneziana, cortinas que evitam raios solares e deixem bem ventilado. É importante obedecer as medidas de poupança de energia, mas para evitar que tenha problema de saúde, utilize o ar condicionado ou ventilador. Preste atenção nas vestimentas. Roupas escuras absorvem maior quantidade de calor. Gravatas ou golas fechadas evitam que o calor fuja e acumula o suor. Mantenha a gola frouxa para que o ar circule. Ingira líquidos e alimentos salgados. Procure tomar água, chá ou bebidas de esporte. Evite ingerir álcool, pois aumenta a quantidade de urina. Após praticar esporte ou trabalhar ao sol, procure ingerir junto com a água algum alimento salgado. Não permaneça dentro do carro desligado, mesmo por curto tempo. Se perceber qualquer alteração no seu organismo, procure imediatamente um hospital mais próximo. Um dia ensolarado, a temperatura do asfalto fica muito alta. Tome muito cuidado com as crianças. Ofereça líquidos e descanse com frequência. Vamos para a segunda informação? Ok. Tokai-ji-shin-ni-sonai-te. Consumo 1.2. Quando pode ocorrer um grande terremoto? Ninguém sabe. Esta parte do programa tem como objetivo informar os estrangeiros sobre prevenção contra terremoto e para saber como reduzir os riscos, se proteger, estar preparado e ainda saber como agir depois que acontecer um grande terremoto. Hinan-se do Tokio-a. Ao refugiar. Quando ocorrer um terremoto, pode ocorrer tsunami ou deslizamentos de montanhas e prédios, que podem desmoronar causando incêndio. Fuja o mais rápido possível para um lugar seguro, pois paredes podem desmoronar, vidros podem estilhaçar e o teto pode cair. Refugie com muita cautela. Antes de acontecer um terremoto, verifique antes o percurso seguro e os locais perigosos. Ao sair de casa, desligue todos os fios da tomada e a chave geral. Verifique se o telefone não está fora do gancho. Feche a chave geral do gás. Ao refugiar-se, deixe um bilhete dizendo onde irá se refugiar. Para se proteger, use camisas de manga comprida e calças. Para proteger a cabeça, use capacetes ou almofadas apropriadas. Coloque os objetos em uma mochila para que as mãos fiquem livres. Usar luvas de linho ou luvas para proteger as mãos de ferimentos causados por vidros. Para proteger os pés, use calçados com solado grosso. Procurar levar o mínimo possível de bagagem. Ao refugiar, segurar firmemente as mãos dos idosos e crianças. Evitar ruas estreitas, penhascos e proximidades de rios. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau! Tchau!